Ai, eu sou o Zeninho, descobri onde eu estava escondido hoje? Se não, dê mais uma olhada Estão me vendo? Estou aqui Sabe, se alguém for bom pra você, não acha que deve ser bom pra ele também? Foi o que Sirra fez, e o Príncipe Zed retribuiu a bondade Trate sempre os outros do modo como tratarem vocês Isso só será bom pra vocês Até logo, até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança